Música Agora nós vamos ensinar a você a fazer um circuito em salas de musculação. Agora vamos apresentar uma forma de treinamento, o que não é a única, pois o processo de treinamento deve constar o maior número de variações possíveis para que os resultados não se estagniem. Nosso treinamento de hoje será composto por 10 exercícios de força, onde procuraremos utilizar exercícios que recrutam o máximo de massa muscular possível. O primeiro exercício será o exercício do crossover, com o objetivo de trabalhar a musculatura de peitoral, deltoide, musculatura de tríceps, inclusive atingindo a musculatura de tronco, parte anterior do tronco. Esse exercício que realizaríamos ele dinamicamente, como uma aliada a uma passada à frente, toda vez que for executado a tração da carga. Como a gente disse, o peso escolhido deverá ser o peso suficiente para executar 30 a 40 segundos de estímulo, chegando próximo a sua fadiga concentra. O próximo exercício é o agachamento, um exercício muito importante no treinamento de força. O importante é que se mantenha em uma postura adequada, aonde a gente consiga ter o recrutamento do máximo de massa muscular, inclusive da musculatura de tronco. Nessa posição, devemos ficar com os pés na largura do ombro, um pouquinho mais afastados, com a ponta dos pés levemente voltada para fora. A postura da coluna é a mais importante que devemos prestar atenção, mantendo a coluna sempre ereta, evitando de soltar a musculatura do abdômen durante o exercício. Sendo feito de maneira correta, esse é um exercício importantíssimo para o fortalecimento de todo o corpo. Esse exercício, ele requer uma movimentação um pouquinho mais complexa, que envolve o trabalho tanto de quadril, joelho e tornozelo. O movimento deve ser realizado da seguinte forma, toda vez que a gente realizar a flexão do tronco à frente, estendendo os braços, executará uma flexão do joelho também. A partir do momento que é puxado o peso, realizamos uma breve extensão do joelho e uma extensão do quadril, projetando o tronco um pouco para trás. Essa movimentação permitirá um alívio na musculatura lombar e na articulação da região lombar, promovendo a possibilidade de aumentar a carga, utilizando mais intensidade, sem risco de machucar o praticante. Esse é um exercício de leg press. Outro exercício que requer um certo cuidado na execução. Os pés devem estar em posições adequadas, sempre procurando manter o peso sobrecarga no calcanhar durante todo o movimento. A gente procura manter uma angulação, o que a gente fala é uma angulação de segurança, que envolve uma descida até próximos 70 graus de flexão de joelho, um pouquinho menos. Um exercício muito importante no trabalho de força de membros inferiores, pois é um exercício que ativa todos os músculos da coxa, tanto da parte anterior quanto da parte posterior da coxa. Agora vamos apresentar o exercício de desenvolvimento acima da cabeça. É um exercício que tem ativação da musculatura do ombro, mas também tem a importante ajuda dos músculos do braço, principalmente do tríceps, e da musculatura do peitoral, principalmente a parte superior. É um exercício onde vão estar ativando toda a musculatura do tronco, para manter estabilizada a coluna e uma postura adequada. O exercício deve ser feito com cuidado, utilizando o peso necessário para manter essa atividade durante pelo menos 30 segundos. Mantendo uma boa execução, é claro. Nesse momento, o que devemos observar é principalmente a postura do tronco, onde as costelas e o peitoral devem estar em uma posição mais baixa, mantendo a ativação da musculatura do abdômen. O cotovelo, durante a descida, deve ser projetado um pouco à frente, para que sua barra acomode nos ombros, mantendo um breve descanso, tomando potência para realizar o levantamento do peso novamente. Então, podemos observar que o primordial é a postura de tronco, principalmente quando o peso é levantado acima da cabeça. Estamos novamente com o exercício de levantamento terra, só que agora utilizando a barra e anilhas como sobrecarga. Esse exercício deve ser executado também com máxima atenção na musculatura do tronco, mantendo o abdômen contraído o tempo todo. Na descida, a barra deve deslizar pela perna e canela, até próximo ao meio da perna. O tronco e a coluna devem manter-se o tempo todo ereto, procurando evitar o acentuamento da região lombar. Para isso, a contração do abdômen, ou seja, manter o umbigo lá na coluna e peito baixo, para que a coluna mantenha-se ereta, evitando a projeção da cabeça para trás, mantendo o alongamento máximo da coluna durante todo o exercício. Como já comentado, esse exercício pode ser feito com o peso mínimo necessário. O importante é a execução correta, para que a gente consiga transferir essa força adquirida nesse movimento para as atividades do dia a dia, como levantar alguma coisa no chão, pegar um saco de arroz no chão, mantendo uma boa postura o tempo todo. Então, é um exercício indicadíssimo, ao contrário do que muitos às vezes pensam, não é um exercício lesivo, desde que faça com a forma mais correta possível. Nosso próximo exercício é feito numa fita de treinamento suspenso, equipamento comum hoje em dia nas academias. Nesse exercício, a gente vai procurar integrar exercícios de membros superiores, trabalhando a musculatura de dorsais, tentando dar uma ênfase um pouquinho maior na musculatura do bíceps. O trabalho de perna vem a recrutar mais massa muscular, e assim promovendo um gasto calórico um pouquinho maior. Nesse exercício, realizaremos um agachamento, projetando o quadril para trás, com a extensão do braço, e na sequência, trazendo movimento de remada mesmo, só que enfatizando um pouquinho mais o bíceps. O cotovelo tem que estar próximo à linha média, quando atingido a altura do tórax, fazendo com que a gente faça uma contração, tanto de dorsais, quanto de musculatura de bíceps, durante a atuação do exercício. Musculatura do abdômen, o tempo todo contraída, fazendo com que o tórax não se eleve durante o exercício. Então, esse é um exercício muito fácil de executar, além de promover um grande gasto energético, realizando uma intensidade adequada a cada praticante. Como a gente aumenta a intensidade? Podendo projetar o pé um pouco mais à frente, ou diminuindo a intensidade, projetando o pé um pouco mais atrás. Então, o exercício, apesar de ser trabalhado com o peso do corpo, a gente consegue manipular a intensidade de acordo com a postura dos pés, mais à frente ou atrás, dependendo da aptidão física do praticante. Esse exercício proporciona uma postura bem estável. Apesar de ser um exercício que promove uma atuação mais localizada, envolve o trabalho de uma musculatura de proporções grandes, que é a musculatura da coxa, a parte posterior da coxa. Então, também é interessante o trabalho, mesmo que um trabalho mais localizado, mas que envolva uma grande massa muscular. A postura deve estar adequada ao movimento. O aparelho proporciona uma estabilidade boa, evitando movimentos não necessários. Esse outro exercício compõe o nosso treinamento de hoje. Apesar de ser um exercício também localizado, ativando a musculatura do tríceps, é um exercício onde tem o trabalho efetivo da parede abdominal e da musculatura estabilizadora do quadril. Com isso, promovendo um gasto calórico um pouco maior do que os outros exercícios mais localizados. Então, apesar de ser esse exercício um pouco mais localizado, envolve também um gasto energético significativo. Desde que seja realizado com intensidade adequada, suficiente para a gente permanecer durante pelo menos 30 segundos de exercício. Esse exercício, que a gente vai buscar a ativação do abdômen, a gente fala que é um exercício funcional, porque envolve um trabalho de instabilidade e trabalho de movimentação de membros inferiores. Esse exercício, além de promover um trabalho muito forte de abdômen, promove um gasto energético significativo, principalmente quando é feito de forma intensa, acelerando a movimentação. Vamos lá, Milton, acelera esse movimento. Nesse caso, colocamos a bola apoiada no espaldar para que promova uma diminuição da instabilidade, possibilitando ele realizar um movimento com mais velocidade e promovendo maior intensidade para a perna e musculatura do abdômen. Apresentamos uma sequência de 10 exercícios, onde você realizará 30 segundos de contração muscular com uma intensidade compatível a esse tempo, proporcionando uma fadiga moderada. O intervalo de um exercício para outro, ou seja, de uma estação para outra, deve ser no máximo de 15 segundos de recuperação. A ideia é você realizar pelo menos 3 passagens dentre esses 10 exercícios propostos. Então, realizará uma sequência de 10 exercícios com intervalo de 15 segundos entre cada exercício. Após a realização desses 10 exercícios, você pode realizar um intervalo de 30 segundos, no máximo 1 minuto, proporcionando um tempo reduzido para você ter uma queda momentânea da frequência cardíaca, mas mantendo ainda a intensidade elevada. Mexes! Mexe! 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 Oh, 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 baby, run faster than my brother.